Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoque e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, salve, rapazes, galera de MC, pega o meu bagulho Tens a gente gravando o Revit agora Tava rodando o YouTube aí que vai poder subir o vídeo, tá ligado? Pra poder subir o vídeo, aí se ficar te pegando um bagulho Pra poder subir mais rápido Bagulho de Deus aí Mas pega a visão, aí eu tenho um som aqui Vou ver qual é Leal, Joia do Bairro, Fit Boss Interessante, então calma, Leal, vambora Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar, não vai dançar Vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar Vai dançar Tiro na Bop, obra do Bach Guerra de Fach e Joias do Bairro Nike, Air Max e cheiro de crack Somos apenas as Joias do Bairro Joias do Bairro Somos apenas as Joias do Bairro Joias do Bairro Joias do Bairro, nós somos apenas as Joias do Bairro De volta à praça mais implacável que ontem Onde que esses caras se escondem? Falando merda de mim na internet Nerd, você mal conhece meu nome Eu vim da onde não tem tititi Se tentar trair você vai ver sangue Não é merda de gang Onde o filho chora e o corpo some Eu tô nas ruas de colete Do Drake com Nike Sport Tô de baby com uma baby Mar branca que o meu é forte É joias pratas, drogas verdes Que o c*** mandou pro homem Nós só vai na fonte A burra do c*** pagando lanche Tiro na Bop, obra do Bach Guerra de Fach e Joias do Bairro Nike, Air Max e cheiro de crack Somos apenas as Joias do Bairro Joias do Bairro Somos apenas as Joias do Bairro Joias do Bairro, nós somos apenas as Joias do Bairro É merda de gangue, eu vou dar meu sangue Pela minha sigla eu mato e morro Vai chover, tira o seu forno assim Tu vai me contra de AK no morro Preto de respeito, preto de gueto Eu quero uma arma igual o Malcon X Eu sou um Pantera infiltrado e merda Derrubar impérios é um final feliz Eu tô com o escuro fumando uma conha Tipo KND, cê é a turma do bar Dois top, dois cheios de puta Somos apenas a cara do enquadro Cara do enquadro Somos apenas a cara do enquadro Cara do enquadro Somos apenas a cara do enquadro Real me ligou que pegaram o carro Como de costume não trouxe amassado Tipo Takuna foi encomendado Só chamar os cria que é recuperado Cara do enquadro Somos apenas a turma do bairro Cara do enquadro Somos apenas as Joias do Bairro Tiro na bop Obra do pac Guerra de fac Joias do bairro Nike Air Max E cheiro de crack Somos apenas as Joias do bairro Joias do bairro Somos apenas as Joias do bairro Joias do bairro Nós somos apenas as Joias do bairro Vai Lembro de uma coisa Aí Vamos lá Eu tava gravando ali O lugar que eu escrevi até no metrô Aí Tem um muro que cerca esse bagulho aí Esquece como é que fala nessa porra Todas Tem um muro que cerca Aí meu muro Tem uma seta Porque os caras não filmam Mas esse muro aí De um lado Do lado assim Em frente ao sinal tem uma seta Esse vai dar certo Uma seta gigante Escrito Cuidado ladrão Tá ligado E a seta apontando assim Por um lado Aí O lado da seta apontando É exatamente onde Uma mulher que pula De madrugada De noite Tá ligado Quando o sinal tá fechado Tem alguém panguando com o celular Assim no sinal A mulher que pula Muita a estação Rouba o celular Pula de volta Muita a estação E some Tinha te falado Bizarro parceiro Mas vejo RJ É complicado RJ Não é pra madrugada não Tô te falando O bagulho é doido Caralho Esse dia nós tava gravando o bagulho Aconteceu exatamente isso Mas parou aí do lado Tá ligado? É só foi um trem a zero no RJ Aí Parou mais do lado Desse Bagulho aí De trem Te falo É vagabundo Ele sempre pula Sempre pula Parece até Que você que pagou os caras Pra pular pra tu gravar Caso você estivesse filmando Tá ligado? Sempre pula Sempre pula Sempre Sinal fechou Pula alguém O bagulho é certo Tô te falando Aí é salgado Rapaziada Pega pra você Tava falando um bagulho Esqueci Tô alcoolizado Fumadão Eu fico falando Parece que vocês estão aqui Aí nós ficamos trocando ideia Obrigado Por isso que eu tô fazendo Um bagulho específico Fala do som pô Vou falar do som Calma aí ninguém Tranquilidade Falou o seguinte Som da hora Som de cria Tá ligado? Som de cria Som de comunidade É... Não é ecologia Tá ligado? É a realidade da comunidade É... Paz é Tá achando ruim Faz alguma coisa pra mudar Pra melhorar o bagulho Enfim Tá brincando? Caralho Tá achando ruim Tá ruim Paz Imagina pra quem vive lá dentro Que vive essa realidade Pior ainda Paz é... É... É só a realidade do bagulho Você não fala de iate De... Sei lá o que Pai de chumos Caralho Um bagulho aqui mais nem Sabe o que que é? Entendeu? Então... Cadu com a só a realidade Que bagulho de verdade Amassara Ela é muito bom de verso Nossa Ela é muito bom de verso Ele é bom na montagem do verso Na entrega do verso E na punch A punch do leal é sempre Tiroteio Moleque é bom Moleque é bom Tem um controle de... De flow absurdo De flow Moleque tem um controle de flow Porra Bagulho todo Tem que fazer um gênio com ovo da fit rock and dance Seria horrorosa Fazer uma bate cabeça de... Maluco Tá ligado? Porra Tá bem maneiro Borges Amassou também Tirou onda Acertou o verso bolado Tá ligado? É uma marola de... Chegou bem no som Saiu bem do som É a voz é chata também Tipo que fala Beijo não é bobo não Com afombado Vai ficar perdido Ô bonheiro Da hora Noçãozão Instrumental bolado Som bolado Amassando Rapaziada Vejam o som Vejo que vocês acharam Tamo junto misturado Prendendo nas crianças Comenta a brava Pra nós gravar aquele react Quem é os cria Soltou um som bolado Ultimamente Comenta um bagulho aí Porra Ó os cria Ó os cria Vem na alinhagem dos cria Vocês já mandaram o som pra migrinho Porque eu não sabia nem nem o nome do som Que nem o nome dos caras E nem entendi o que os caras falavam Porra Troca Cês tá pão mano Manda o bagulho dos cria aí Vários MC maneiro aí Faixada preta Trem bal da correria aí Porra Porra Manda o bagulho aí pra nós ver Já é trapinha Cala pé Valeu Ei